Eu quero, curiosamente, agradecer ao pastor Silas Malafaia por ter convocado, junto com Bolsonaro, essa mobilização de extrema-direita e golpista na Paulista, domingo passado. E por que a gratidão? Glauber, na minha opinião, Malafaia revela, de maneira transparente e pedagógica, o quanto ele desrespeita a democracia, o quanto ele desrespeita o resultado eleitoral, o quanto ele tem um projeto de poder e o quanto ele também não considera, valoriza ou respeita as igrejas, os irmãos e as irmãs na fé. Por isso a gratidão, porque fica evidente esse projeto de poder que é autoritário e que se desvia completamente de um sentido generoso da fé. Primeiro lugar, se a Associação Vitória em Cristo, que é organizada por Malafaia, financiou aquela manifestação, se isso se comprova, fica uma pergunta. As pessoas que ofertam para esta associação pessoas simples, será que elas imaginam que o dinheiro delas vai financiar um projeto político ideológico do Malafaia e do Bolsonaro? Será que quando as pessoas fazem a oferta na sinceridade do seu coração e da sua fé, elas esperam que seja esse o destino? É uma pergunta que se faz. Fica muito evidente que Malafaia, como outras lideranças, desvia completamente o sentido e o propósito da fé e das igrejas. Por um lado, Malafaia procura falar em nome do cristianismo e do campo evangélico, sequestrar o sentido da fé. E tem um detalhe, ninguém pode reivindicar para si falar em nome do cristianismo e falar em nome dos evangélicos. Existe diversidade. quando Malafaia faz isso, ele trata o povo com desrespeito, como massa de manobra, como se ele fosse representante do povo cristão e evangélico no país. Tem diversidade dentro do campo cristão e dentro do campo evangélico. E agora, para concluir, Malafaia também quer se fazer um mito, um perseguido político, um mártir. Talvez esteja ansioso para sofrer alguma condenação judicial, mas ele não é um herói. Ele é apenas um homem desesperado por fama, por poder, por glória, por recursos, por incidência política, com o coração completamente contaminado pelo ódio. Chamo a esse debate muito importante para a democracia. As religiões podem contribuir com justiça social, partilha do pão, dignidade humana, misericórdia, solidariedade, cuidado com a mãe terra, não essa máquina de ódio que transforma o púlpito em máquina de assassinar a democracia e a diversidade. Muito obrigado.